Tatu, olha só, vamos conversar agora com a Paula Barão, que é fundadora do projeto que chama Tempo de Alegria e acontece no bairro Jardim Sonho Meu 2. A Paula vai conversar com a gente e eles estão em busca de arrecadar panetone e também uma outra coisa que eu quero deixar pra ela contar pra gente agora referente ao Natal. Paula, então vamos lá. Quanto tempo existe o projeto Tempo de Alegria? Já mais de cinco anos, desde quando eu me mudei lá no bairro. A gente abriu a nossa casa pra fazer um tipo de célula e acabou se tornando um projeto social, onde a gente recebe mais de 40 crianças todo sábado. Você estava me contando que o projeto ele iniciou, como você disse agora, por meio de uma célula religiosa da igreja. Isso, isso mesmo. E acabou que a gente não conseguiu parar, né? São em torno quantas crianças atendidas, Paula, hoje? 45 crianças. 45 crianças. Daí vocês se reúnem aos sábados na sua casa. E quais as atividades que acontecem durante o período, o tempo do projeto. Isso. Fora as atividades que a gente dá de ensino religioso, aprende sobre Jesus, né? A verdade da palavra de Deus. A gente dá reforço escolar, a gente tem recriação. Um tempo pra eles de qualidade, pra eles brincarem, se divertirem com a gente. Porque eles gostam de brincar com os adultos também, né? Quem que é envolvido nesse projeto? Você é uma das fundadoras e você estava me dizendo que tem uma outra pessoa também. Isso. Eu sou a tia Paulinha e eles têm também a tia Larissa, a doutora Larissa Carrião, que é nossa prima, nos ajuda muito lá também. O projeto, Paula, você estava me dizendo que vocês visam sempre voltar pra bem-estar, alegria, qualidade de vida dessas crianças, é isso? Isso. Isso mesmo. O objetivo do projeto, né? Tempo de alegria, um tempo de qualidade pras crianças. A gente tem de sobra alegria, a gente tem esse tempo do nosso sábado e os nossos sábados são pra dedicar a eles. E agora vocês, então, estão em busca de arrecadar panetones pra presentear as crianças, é isso? É isso mesmo. A gente teve a ideia que a gente sempre faz. Dia das crianças, a gente faz Páscoa, recriações diferentes. A gente leva eles pra piscina, a gente leva eles pra outros lugares. E esse ano a gente quer fazer diferente, a gente quer fazer uma ceia de Natal. Uma mesa linda, uma mesa bem cheia, bem afarta. E a gente gostaria de presentear eles com panetone e também dar um mimo pra eles que é um chinelinho novo. Quem quiser contribuir, como é que pode fazer? Isso. Pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, né? Pode também fazer um pique direto pra gente estar comprando os chinelos, os panetones que for preciso. Ou pode também estar indo lá em casa. Pra conhecer o projeto. Isso, pode. Todos são muito bem-vindos pra conhecer o projeto, conhecer as crianças. Ter um tempo também de alegria no meio das crianças. Parabéns, tá, Paula, pela iniciativa. Parabéns pelo projeto. Então é isso, né, Tatu? Quem quiser contribuir, a gente vai colocar o telefone da Paula na tela. E aí vocês podem estar entrando em contato com ela. Tanto como ela disse, se quiser ir até o local, conhecer as crianças e levar o mimo que vocês aí vão poder contribuir. Quanto também se quiser fazer um pix. Então todas as dúvidas serão tiradas lá com a Paula no telefone que está na tela de vocês. É tempo de alegria, como é o nome do projeto dela. É Natal e é a hora da gente contribuir. Tirar um pouquinho de cada um, que pro outro pode ser muito, né, Tatu? A gente volta com vocês aí no estúdio. Tchau. 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 Tchau.